Agora a gente conta, não é mesmo? O seguinte pra você. Fiscalizações vão acontecer em toda Santa Catarina para impedir o quê? As festas públicas, aglomerações. Então nada de carro de som, de aglomero. Mas as festas privadas estão liberadas. Estão liberadas e muitas confirmadas pra acontecer na capital, em todo o estado de Santa Catarina. E aí o Paulo foi atrás dessas informações, saber como devem acontecer, se você foi fazer em casa, como é que você deve fazer o seu bloquinho aí, pra não ter problema, né? E as regras pra você poder se divertir como segurança nos eventos privados que estão se recuperando em Santa Catarina, no pós-pandemia. Ronca cuica, Paulo Henrique! A vontade era de dizer que esse é um ano atípico. Mas estamos no segundo ano seguido sem a folia do carnaval na rua. E parece que até o céu fala pra gente. Dessa vez a tristeza não foi enterrada. Mas a alegria da capital? Ah, essa sim está de luto. Que o digam os comerciantes, que aproveitam o movimento dessa época para poder lucrar. Ajudava bastante no lucro, ainda mais na pandemia agora. Se tivesse carnaval ia ajudar bastante, né? Mas como não teve, a gente não vai lutar pra sobreviver. Sempre tinha, né? No enterro da tristeza dava bastante gente. Só que agora não tem, né? Já faz dois anos, três anos que não tem carnaval na rua, né? Esse ano também não tem, o outro. Mas tá certo, é por causa da pandemia, né? Mas é mais um ano sem carnaval. Vamos fazer o quê? Vamos esperar que o próximo ano a gente consiga fazer lucrar esse dinheiro que a gente perdeu, né? Sexta-feira de manhã e essas horas o entorno da Praça 15 já ia estar sendo preparado para a festa que ia tomar conta de toda a região central de Florianópolis. Ao invés disso, tudo vazio. Isso por conta da proibição e do cancelamento das festas públicas por parte da Prefeitura de Florianópolis. Em contrapartida, os diversos eventos privados já estão com o calendário cheio durante todo o feriado. Alguns blocos tradicionais foram cancelados e outros devem acontecer a portas fechadas mediante ingressos que podem chegar até 600 reais. Aqui em Jurerê, por exemplo, os hotéis estão com vagas limitadas e todos os beat clubs e baladas estão com festas confirmadas. Algo que para a economia de Florianópolis não é ruim. É uma expectativa muito boa. Nós estamos vindo aí de um ano horrível, que foi o ano passado, quando a pandemia estava muito forte, com muitas restrições. E a possibilidade de realização de eventos dentro dos regramentos estipulados fez com que, apesar de nós não termos o carnaval público, mas que a gente possa ter um carnaval com muitas festas privadas acontecendo. Agora, a partir de sexta-feira já, temos uma ocupação bem boa, principalmente hotéis de praia aqui em Florianópolis. Se estima aí uma ocupação de aproximadamente 90%, variando um pouco mais ou menos de hotel para hotel. E no centro da cidade estamos com uma expectativa de ocupação em torno de 75%. São cerca de 30 mil vagas em hotéis na região de Florianópolis. Mas muita gente utiliza aplicativos e sites para alugar apartamentos por preços menores. Para esse pessoal, as opções ultrapassam 100 mil imóveis. E apesar de ainda existirem vagas no centro da capital, o perfil de quem vem curtir as festas tem mudado nos últimos anos. Às vezes a gente faz uma previsão com uma semana antes, ah, está com 70%. Uma semana depois, assim, quando está em cima da hora, tipo, agora estamos com o carnaval acontecendo. Hoje, já é uma realidade totalmente diferente do que estava uma semana atrás. Então, muitos hotéis que estavam praticamente 70% uma semana atrás, hoje estão aí com 90%. Para o setor de eventos, a Prefeitura de Florianópolis liberou sob a condição de cumprirem as regras sanitárias que continuam as mesmas. Já estipuladas anteriormente, sem nenhuma mudança para o feriado. A Guarda Municipal também vai estar vistoriando os locais. A expectativa é de que os números sejam de retomada. Hoje, o setor tem cerca de 40% do tamanho que tinha em 2019. Onde 80 mil empresas do ramo geravam 2 milhões de empregos em Santa Catarina.